O Cadeia Neves abre esta edição falando de gente que não sabe aproveitar, que não aproveita a chance de mudar de vida. Uma assassina em progressão de pena, que participou da morte de duas crianças no município de Cáceres em 2013, resolveu sair e não voltar para a penitenciária feminina Ana Maria do Couto, a Maí do Couto. Maí do Couto, ex-vereadora, mulher de luta no passado aqui. E, aliás, amiga de um amigo meu, amigo de muita gente aqui, daquela região de Barra do Garças, o meu querido e saudoso major Moacir do Couto. A condenada Rosana Capreira é acusada de matar as crianças, uma de oito e a outra de nove anos afogadas. Meu Deus do céu, hein? Ela e os comparsas que cometeram o crime ainda foram capazes de violar e esquartejar os corpos. Mas, graças a Deus, essa fuga durou poucas horas. Dariel Santos tem tintim por tintim nas informações sobre esta monstra e relembra esse caso macabro. Vamos ver. Essa é a Rosana Garcia Capreira. Hoje ela tem 28 anos. A Rosana que foi beneficiada por um regime garantista, beneficiada pela progressão de pena. Estava no regime semiaberto, mas não soube aproveitar a oportunidade dela, não. Nesta segunda-feira, início de semana, ela saiu da penitenciária feminina, rompeu a tornozeleira eletrônica e aqui permaneceu às margens do rio Cochipó. Já tinha tudo combinado. Ela só estava esperando o momento de subir na garupa de uma moto. O comparsa dela já estava esperando aqui sobre a ponte do rio Cochipó, na pista sentido Jardim Imperial, na pista sentido Centro de Cuiabá. Quando ela se preparava para subir na moto, a polícia foi mais rápida. Foi passado para a gente, do grupo de intervenção rápida do GIR, que essa reeducando o presidente feminino, ela tinha foragido agora no período da tarde. saímos em inteligência, em rondas no local ali, onde a última vez a tornozeleira deu o sinal. E aí várias rondas na localidade ali, próximo da Avenida das Torres, na ponta do rio Cochipó ali, às margens do rio ali. Agora no último período da tarde, agora já escurecendo, ela ia saindo e tinha mais um motoqueiro lá, um rapaz que provavelmente estava dando suporte para ela da fuga. A gente conseguiu abordar os dois lá e aí, graças a Deus, logramos o êxito. Nesse momento, ela é levada para a viatura aqui do sistema prisional, que deverá encaminhá-la para o presídio Ana Maria do Couto Mai. Você rompeu a tonuza? Eu não sei. Fala aqui com cadeia, você queria ficar em liberdade? Qual a informação das crianças? Com licença, senhor. O que você pensa das crianças que perderam a vida? A reação dela no momento que vocês fecharam o cerro? No primeiro momento, ela disse que não seria ela, entendeu? Que ela não era ela, ela não tinha nada a ver, mas aí já tinha uma equipe do SOI também, que estava em ronda, atrás da mesma, e o pessoal do presídio Ana Maria do Couto, que chegou também e constatou que seria a mesma que a gente estava atrás. Ela disse para onde ir, a relação dela com o condutor da moto? Não, eles negam, o condutor da moto nega que ele não estava dando apoio, que ele só estava conversando, mas não tinha como, porque o horário já era, um horário já, só tinha os dois lá naquele lugar ali, entendeu? E a moto, né, então era, estava dando, supostamente estava dando apoio. Qual é o procedimento a partir de agora? Foi passado agora para o delegado, né, o delegado está agora registrando o BO, e o delegado vai só dar o mandato de prisão de novo, né, e a gente vai estar conduzindo ela de novo para o presídio. A Rosana, ela está presa desde 2013, na virada para 2014. Na época, ela era bem mais jovem, tinha 19 anos, morava em Cáceres, e namorava um rapaz de apenas 15 anos. Em dado momento, teve uma confusão entre vizinhos, uma confusão entre primos. E o pai de duas crianças de 8 e 9 anos foi tomar satisfações da Rosane. Ameaçou a Rosane com uma faca. Ela contou para o namorado de 15 anos o que havia acontecido. O namorado, então, decidiu dar uma resposta. Ah, peraí, ameaçou você? Ameaçou, ameaçou com uma faca. Vamos chamar os filhos dele para uma emboscada. Vamos levar as duas crianças de 8 e 9 anos para as margens do Rio Paraguai. O que vocês acham dessa história? Aí foi um menino de 15 anos, um outro de 13, mais uma menina de 11 anos, e a Rosane. Estavam lá, às margens do Rio, tomando banho. De repente, os adolescentes puxaram as duas crianças de 8 e 9 anos. Gente, as crianças foram afogadas. Eles afundaram a cabeça das crianças, ali afundaram as duas crianças. mataram as duas afogadas. Isso em dezembro de 2013. Puxaram os corpos dessas crianças para as margens do Rio Paraguai. os adolescentes acabaram fazendo sexo com esses corpos. Crime bárbaro, terrível, terrível o que eles fizeram. Depois disso, uma das crianças teve o corpo esquartejado. A outra só não teve o mesmo fim porque eles perceberam uma movimentação. Tinham pessoas se aproximando. O que eles fizeram? O de 15 anos ainda tinha a intenção de abrir o corpo da criança, botar pedra, fechar para que esse corpo afundasse nas águas do Paraguai. Não houve tempo de fazer o mesmo com a outra criança. Eles deixaram o corpo às margens do rio. Esse corpo foi encontrado no dia seguinte. O outro, localizado em questão de horas, boiando no rio Paraguai. Todos foram identificados. Não demorou muito para a polícia conseguir entender a história. Mas o crime foi tão grave, tão revoltante que comoveu não só o município de Cáceres, mas a capital de Mato Grosso também. Porque a Rosana foi transferida para cá. ela veio cumprir pena aqui, na penitenciária feminina Ana Maria do Couto Mai. Quem vê a Rosana assim, né? Nem imagina. O pessoal na central de flagrante estava até se perguntando, mas por que estão atrás dela aqui? Por que dessa movimentação toda? O pessoal nem imagina no que ela se envolveu lá atrás. imagens do Roberto Garcia ao apoio do Alessandro Macedo e do Daniel Santos para o Cadeia Neles. de Cadeia Neles. Se inscreva no canal.